Olá pessoal, vamos dar início a essa semana com a nossa primeira videoaula e lembrando que nós estamos na segunda parte do Gokyo, e hoje nós iremos fazer o terceiro golpe do segundo Kiyo, que é o Koshiguruma. O Koshiguruma, ele é um golpe de quadril. Ketsuke, erei. Vamos lá fazer um alongamento, cruzando as mãos na ponta do pé. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Continua na ponta do pé, um pouquinho para a lateral. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Agora, para o outro lado. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Conserta, conserta a postura. Vai um pouquinho para trás, ainda na ponta do pé. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Agora, vamos tentar pegar o dedão do pé lá embaixo. Pode descer. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Abre as pernas um pouquinho. Um pouco mais do que o nosso ombro. Vamos pegar agora o nosso pé do lado direito. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. O outro lado. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Mãozinha aqui, nós vamos de um lado para o outro, tá? It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shed, Hat, Kyu, Jiu. Aê! Pessoal, o Koshiguruma, ele é um golpe de quadril e nós laçamos o pescoço do adversário. Então, nós iremos fazer a movimentação do Koshiguruma. Dez vezes do lado Mengui, dez vezes do lado Hidara. Vamos, né? Fingir que estamos fazendo o Kumikata aqui, como sempre, mão direita na gola. Mão esquerda na manga. E nós iremos fazer o X, a movimentação, né? De ficar de costas para o adversário. Quando você levar a sua perna direita à frente, a mão direita que está na gola, ela já vai laçar o pescoço do adversário. E você vai terminar o giro. Essa é a movimentação. Então, vamos fazer dez vezes do lado Negui, dez vezes do lado Hidara. It. Knee. Sun. She. Go. Pro. She. Heart. Q. Do. Agora, do lado hidário. Troca a posição do Mikata, mão esquerda na gola, mão direita na manta. O seu pé esquerdo vai para frente e a sua mão esquerda vai laçar o pescoço do adversário. It. Ni. Sam. She. Go. Ro. Shade. Heart. Kiu. Jiu. Muito bem. Essa foi então a movimentação do terceiro golpe do segundo Kiu do Kiu. Kisuke. Rei. Tchau. 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 Obrigado.